Vocês têm me perguntado bastante sobre essa lixadeira aqui, né? Se vale a pena você comprar uma lixadeira com bateria, então vou falar aqui nesse vídeo algumas vantagens e desvantagens que tem de você ter uma lixadeira como essa, a bateria, tá? Primeiramente, que eu comprei assim, eu falei, vou comprar para fazer o teste, olha, não é barato, tá? Se comprar ali, se parar para pensar, a bateria às vezes é bem mais cara do que a própria lixadeira. Mas, no meu caso, valeu a pena porque depois de eu trabalhar bastante tempo, eu vi que ela acaba sendo mais ágil ali e tal. Porém, você tem que ter várias baterias, porque para a gente que trabalha na construção, não tem como, não dura muito, tá? Se você usar o tempo todo ali, eu garanto para você, ele depende da bateria, né? Essa minha aqui é pequenininha, mas depende da bateria, ele não vai durar uma hora, bem menos que isso. Então, você deixa sempre carregando, no meu caso, eu tenho três baterias, tá? Tenho três baterias e ela acaba ajudando porque ela é mais prática ali, eu não preciso puxar a extensão para lá ou para cá, já vou, resolvo ali o negócio rapidinho e o meu tem controle de velocidade aqui de rotação, tá? Tá vendo aqui, ó? Quando eu ligo ele, vai aparecer a opção aqui, né? Eu vou mudando aqui, alterando aqui, ó. Aí ele vai mudando, tem três velocidades aqui, então eu posso usar não só para cortar, eu posso usar para lixar também, tá? E essa daqui é importada, tá? Ela não é só a bateria minha, que é daqui mesmo, né? Que é da Makita, mas o resto é a lixadeira importada e, por enquanto, ela está indo muito bem, tá? Vamos ver quanto tempo que ela vai durar. Ela já tem uns três, quatro meses e eu uso até bastante, tá? Tem outra também que está guardada e, se for cortar algo que for muito pesado, eu indico vocês não usarem ela. Eu uso mais para cortar piso mesmo. Às vezes eu vou cortar alguma madeira ali, madeira não, algum concreto, alguma coisinha assim, Mas coisas pequenininhas, que não vai forçar muito. Porque é a bateria, né, gente? Não é a mesma coisa do que a cabo, tá? Segue o perfil e deixe você ir para mais vídeos como esse.